Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o Eliseu Silva TV, meus parabéns ao Eliseu Silva TV, um anjo de Deus, inclusive o seu Carlos. Ficou feliz com o presente, ficou feliz com o presente que o Eliseu trouxe de uma pessoa que não queria se identificar no vídeo, não queria que divulgasse o nome. E ganhou um lindo presente que foi uma mesa galera. Depois ali naquela mesa, passar o verniz na mesa, passar um verniz na cadeira vai ficar top demais. A madeira muito boa, madeira maciça, forte, pesada e muito boa. E seu Carlos ficou feliz com a mesa e a cadeira, um presente maravilhoso em que o inscrito, o inscrito do Eliseu Silva, que gosta de seu Carlos, que gosta da Janaína, enfim, que gosta do canal do nosso querido Eliseu Silva TV, que faz um belíssimo trabalho. Que Deus lhe abençoe, Eliseu, pelo seu trabalho maravilhoso, que você vem trazendo felicidade para as pessoas e junto com seus inscritos maravilhosos também que mandam os presentes para ajudar as pessoas, mandam doações para poder ajudar as pessoas que necessitam, que precisam. Não ligue, não ligue para as críticas, não ligue para as críticas. A pessoa, aquela velha e a outra velha, a segunda velha, apagaram o vídeo, apagaram o vídeo, acione na justiça mesmo, coloque na justiça para aprender que internet não é terra sem lei. E que respeite as pessoas, que respeite as pessoas. Quando for falar alguma coisa, tenha provas para provar no que está falando. A primeira velha, a Kenga Sem Vergonha, lá da Véa, apagou os vídeos. Espero, Eliseu, que você acione aos seus advogados que processe. É processo ganho. Vá por mim, Eliseu. É processo ganho. Processe mesmo. Tanto essa carne e essa iranélia. Processe mesmo. Não dê moleza. Tá certo? Não dê moleza. O que ela falou foi coisas absurdas, imperdoáveis. Você perdoou, mas é imperdoável o que elas falaram de vocês. De você. Quer dizer, de vocês, porque atingiu não só a mim, como os inscritos do canal Eliseu Silva TV, como o Hélito, como você mesmo, Eliseu. Essa pessoa fez. Inclusive, entrei em contato com o meu amigo Kleber, do canal Reforma Aqui. Tenho um contato dele. E falei com ele. Ele falou que ia deixar para lá e não ia acionar a justiça. Eu entendo. Cada um tem sua opinião. Mas se fosse comigo, eu acionaria a justiça e processava. Processava mesmo. É causa ganha na certa. Mesmo que se não tiver dinheiro, vai fazer faxina para apagar o processo. Vai fazer alguma coisa para apagar o processo. O que fez calunhas, difamações absurdas. Absurdas. Cadê as provas? Vamos ver quando for na hora de chegar no fórum, na justiça. Quero ver provar o que vocês falaram do nosso querido Eliseu Silva TV. Essas calunhas. Vamos ver se vocês têm prova, né? Vamos ver o que vocês têm prova. Elas apagaram os vídeos. Apagaram os vídeos. Essas duas quengas sem vergonha. Que são duas quengas sem vergonha e ainda ser velha. Duas velhas sem vergonha. Eu não tenho papas na língua mesmo. Eu falo o verbo rasgado mesmo. Eu falo o mesmo. Porque não todos são sem vergonha no YouTube. Tem pilantra em várias profissões. Não só aqui no YouTube, como médico, jornalista. Enfim. Sempre vai ter um norcego que você vai encontrar. Sempre vai ter um mau profissional. Sempre você vai encontrar um ou dois. E o que essas mulheres falaram foram um absurdo, galera. Foram um absurdo. Tomara aí. Trinta dias chega. Trinta dias chega aí a carta do processo. Pode esperar aí trinta dias que está chegando ao processo. Na casa de vocês. Ou Carmen e suas manias. Suas sem vergonha. Essa iranélia também. Aguarde que daqui a trinta dias chegue. E, Carmen. E, Carmen. Aquele processo que você recebeu pelo e-mail do advogado. Aquilo ali não é fake, não. Que nem você disse que era fake, não. Aquilo ali não é fake, não. Aquilo ali é sério. É um escritório sério. Tem CNPJ. Tem firma aberta. Tem tudo. Se preparem que a casa de vocês daqui a trinta dias vão cair. Vão cair mesmo. Não sei quais são as providências. Se o Elizeu vai dar andamento. Mas é imperdoável o que ela falou com o Elizeu Silva TV. Sem conhecer o cara e sem ter provas. Falar, falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. Até papagaio fala. Agora vamos ver as provas. Quero ver vocês provarem o que vocês falaram nos vídeos. Isso não é o tipo de resenha, não. Isso é cervegoinice, canalice. O que vocês fizeram com o Elizeu Silva TV. Isso não é resenha. Aprenda a fazer resenha. Aprenda. Falta muito. Falta muito para vocês serem resenhistas. Aprenda a ser resenhistas. Aprenda a ser resenhistas. Mas está longe. Está longe para ser resenhistas. E vocês nunca vão crescer no YouTube desse jeito. Nunca. Nunca vão crescer. Nunca vão crescer desse jeito. Acusar pessoas sem ter provas. Para quem acusar tem que ter provas. Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver vocês apresentarem a prova. Isso eu quero ver. Se vocês vão apresentar a prova ou não. Eu quero ver vocês chegarem assim. Está aqui as provas. Eu quero ver vocês mostram as provas. Eu quero ver vocês mostram as provas que vocês falaram. Mas não tem provas, né? Mas não tem provas. Então gostei do presente do seu Carlos. Meus parabéns, seu Carlos, pelo presente. Também o Elizeu Silva. Inclusive ele fez um belíssimo café. Assisti o vídeo todo em que o Elizeu postou ontem. No seu canal maravilhoso. No seu canal abençoado por Deus. Postando ali o vídeo. Em que ele traz um presente bastante grande. Na popzinha, né? Uma pop pequena. Uma moto pequena. Mas é com muito amor e carinho que tudo dá certo. Quando você tem prazer, tesão. De fazer alguma coisa. Você consegue. Mesmo um pouco recurso. Você consegue. Quando você tem a boa vontade. A força de vontade. De querer as coisas. Batalhando. A gente consegue. Eu adorei. Meus parabéns, seu Carlos. Pela sua mesa. Passar um verniz ali. Ó. Top demais. Vai ficar show de bola. Vai ficar sensacional. O seu lindo presente. Vai ficar bom. Vai ficar top demais. Ali que depois passar um verniz nela. Fazer um preparo todo na mesa. Nas cadeiras. Vai ficar show de bola. Uma madeira boa. Uma madeira maciça. Pesada. Mas uma madeira boa ali. Que vai dar um conforto melhor. Para o seu Carlos. Na hora de tomar seu cafezinho. For fazer seu almoço. For almoçar na mesa. Quando for jantar na mesa. Vai ficar show de bola. Vai ficar sensacional. Meus parabéns. ao Elizeu Silva. Ao Elito. E ao seu Carlos. Pelo presente lindo. E também aos inscritos. A moça do Rio Grande do Sul. Que mandou. Esse lindo e maravilhoso presente. Eu adorei. Eu adorei. Presente sensacional. O presente. Em que o seu Carlos. Ganhou. E não ligue não Elizeu. Faça seu trabalho. Não ligue. Para as críticas. Para pessoas sem noção. Para pessoas que não tem caráter. Que não tem caráter. Não tem prova do que fala. Do que falaram. Tá certo? Elas apagaram os vídeos. Mas os vídeos. Vai continuar. No canal Adriano Araújo. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Vai estar com provas. Vai estar com provas. E a casa caiu. Inclusive a primeira quenga. A velha safada. Mandou mensagem. Já atacando. No canal Adriano Araújo. Mas covardemente. Ela apagou as mensagens. Mas aí as mensagens. Tá salva. O que foi escrevido. No meu canal. Salvei todas as mensagens. E que essa Irinélia. Quenga. Sem vergonha. Escreveu. Tá salvo. Tá certo? Tá salvo. Tá bom? Isso é uma covardia. O que você falou. Do Eliseu Silva. E de outros canais. Ela. Falou de outros canais também. Eu não olhei. Não olhei. Os outros vídeos. Porque o vídeo é tão nojento. O vídeo é tão nojento. Tão porco. Tão porca. Que ela é. Que eu não assisti. Os outros vídeos. Eu falo desse jeito. Tá velho. Não consegue nem falar direito. Né? Espero. Espero que Eliseu tome a devida providência. É causa ganha, galera. Ali é causa ganha. Nesses vídeos. Nesses vídeos que elas falaram. É causa ganha. Né? Vai fazer faxina. Vai fazer faxina. Vai fazer faxina. Vai fazer faxina. A gente não tá dinheiro pra fazer faxina. Respeita o próximo. Respeita o próximo. Se for falar alguma coisa. Tenha provas. Quer fazer resenha de canais? Aprendam. Aprendam. Aprendam a fazer resenha de canais. Inclusive a outra é baiana, né? Inclusive a outra é baiana. Adoro todos os baianos, as baianas. Morei cinco anos em Salvador. Pessoas maravilhosas. Pessoal da Bahia são pessoas abençoadas e maravilhosas. Não tenho o que falar dos baianos e das baianas. Inclusive essa aí. Sempre vai ter gente ruim em qualquer estado, em qualquer lugar. Infelizmente. Infelizmente. Amo a Bahia. Tá certo? Inclusive essa velha, a Carme, é da Bahia. Amo a Bahia. Os baianos top demais. As baianas top demais. São todos maravilhosos. E uma sujeita dessa não representa a Bahia. Não representa os baianos. Não representa as baianas. Infelizmente. Triste demais. Triste. É isso aí, Eliseu. Continue com o seu belíssimo trabalho. Tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. E até a próxima conexão. Se Deus quiser. Tchau, tchau.